Olá, esse vídeo de como objetivo te ensinar noções básicas na construção de um projeto cultural, te mostrando quais são os principais documentos e como trabalhar uma ideia para apresentar uma proposta de cultura em editais. O foco dessa oficina é trazer informações voltadas para os editais propostos pela Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara. É importante ressaltar que cada chamamento tem uma solicitação diferente e que cada processo deve ter uma atenção especial para os itens solicitados no edital. Para exemplificar esse trabalho, vamos usar o edital do chamamento 002 de 2020, que contratou artistas para compor a programação do projeto Domingo no Parque. Em sua maioria, os editais da Secretaria de Cultura apresentam estruturas semelhantes. O que precisamos entender é que os projetos passam por duas etapas de avaliação. Uma delas é a habilitação e a outra a avaliação do projeto. Vamos falar de cada uma dessas etapas, começando pela habilitação. Nesse edital, temos o pedido de identificação do proponente, item A. O proponente sempre é a pessoa jurídica, portanto é necessário ter um CNPJ, não pode ser pessoa física. Nesse caso, é a apresentação de quem está enviando o projeto, quem representa a proposta cultural que será enviada e quem é responsável pelo CNPJ que vai representar o projeto. É muito importante ter as informações que permitem o contato com o proponente como telefone, e-mail, endereço. Se o projeto for interessante e não tiver um dado de contato, o contratante não consegue te encontrar para contratar o seu projeto. Outro documento é necessário. Cópia atualizada do CNPJ, item B. Esse documento é muito importante. É com ele que a equipe vai verificar se a empresa do proponente está ativa, e também se ele está de acordo com a atividade do edital. Por exemplo, se atividades da programação do domingo no parque são musicais, então o KINAI, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, precisa ter atividades relativa à área musical, como produção musical, músico, atividades relacionadas à área artística e musical. Isso garante que o contratante vai ser justo, e não vai contratar uma empresa que não atua na área cultural. Além disso, não pode ser uma atividade relacionada à dança, por exemplo. Se a contratação é de banda, música, precisa ter relação com essa linguagem. Esse documento CNPJ está disponível na internet. Qualquer pessoa consegue consultar e imprimir, ou salvar esse arquivo para enviar via e-mail. Para facilitar o acesso, você busca na internet, aí no seu buscador de preferência, consultar CNPJ. Acessa o link de serviço da Receita, e aí é só digitar o seu CNPJ para obter o documento. O item C é a cópia atualizada do documento de identidade e do CPF dos representantes legais. São os documentos do proponente, a mesma pessoa que representa o CNPJ, que está apresentando o projeto cultural. O último item desse edital é o item D, que solicita os dados bancários, qual agência, o banco e a conta corrente para pagamento do valor proposto no edital. A conta precisa estar no nome do proponente ou do CNPJ. Não pode estar no nome de outra pessoa, mesmo que seja parente, de primeiro grau ou cônjuge. Esses são os documentos básicos solicitados pela Secretaria Municipal de Cultura, para o envio de projetos culturais. Além disso, a Secretaria solicita ainda um cadastro dos artistas do município, que é bem simples de realizar. No site da Prefeitura Municipal, já na página principal, estão esses links. Basta acessar araraquara.sp.gov.br, acessar o link Cadastro de Artistas, preencher esse cadastro e sempre que necessário manter esse cadastro atualizado por meio da cia que foi criada. Alguns editais pedem que o cadastro seja impresso, enviado impresso, então é só imprimir essa ficha completa, pois ele mostra as áreas de atuação de cada artista. É muito importante prestar atenção se o edital pede o cadastro impresso. Terminada essa etapa, partimos para a proposta. Assim como a documentação, cada edital pede quesitos diferentes em relação à proposta. Claro, sempre de acordo com a necessidade de cada contratante, que no caso, é a Secretaria de Cultura de Araraquara. Nesse edital, temos os seguintes quesitos. Identificação do grupo e de seus componentes. Aqui é importante mostrar qual é o grupo e quem são os integrantes. O que cada um faz. Nesse caso, música. O que cada um toca. Já no próximo item, histórico do grupo e currículo do artista, nesse ponto, as informações são mais profundas. Você precisa contar um pouco da história do grupo, da trajetória de trabalho, um pouco da construção da carreira desse grupo, do artista. E complementar com as informações em um currículo mais detalhado de cada integrante, com o tempo de atuação, informações sobre trabalhos relevantes que foram desenvolvidos, capacitação do integrante, locais e grupos com os quais já tocou, além de outras informações que forem relevantes para que a pessoa que for avaliar o projeto conheça e saiba a capacitação do profissional. Então partimos para o terceiro item, que é a proposta e apresentação da sinopse. Aqui, vamos tratar exatamente da apresentação que será proposta neste edital. Nesse caso, é legal fazer uma apresentação da proposta, o que se pretende desenvolver, qual atividade que será mostrada como produto, apresentar os profissionais envolvidos e falar um pouco sobre resultados. É importante dizer qual o objetivo com esse projeto, o que se pretende alcançar com os recursos que serão empregados na proposta, dizer para onde vamos e o que queremos com a apresentação. Após isso, temos que apresentar uma justificativa, dizer o motivo, o porquê de realizar esse projeto, falar do mérito, mostrar o diferencial e a originalidade e, se possível, ter ineditismo e relevância cultural. Além dessas questões, informar a classificação etária, que faz toda a diferença no projeto. Vale analisar que tipo de edital você está se inscrevendo. Quando você está apresentando um projeto para o espaço aberto, a classificação etária, em sua maioria, deve ser livre, já que qualquer pessoa, com qualquer idade, pode passar por ali e ver o que está acontecendo. Quando for um projeto para horário específico, local fechado, alguma temática, aí vale ter um projeto que tenha idade específica para classificação. O último item que esse edital que estamos usando como modelo pede, são links para apresentação a fotos de divulgação e outros materiais pertinentes. Esses materiais são importantes na hora de divulgar o trabalho. Outro item que é importante e muito legal de ser enviado, e não consta nesse edital, é o clipping, com trabalhos já realizados, comprovando a atuação do grupo, dos artistas e também a credibilidade do projeto. Essas informações foram baseadas nos editais da Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara, mais especificamente no edital 02 de 2020, que contratou artistas para uma programação específica, O que vale mesmo é ler atentamente o edital, cumprir os prazos e enviar, seja de forma online ou não, todos os documentos e informações solicitadas devem estar no projeto. E esse projeto é bem simples. A maioria dos editais são muito mais burocráticos e cheio de pedidos. E se não lermos todos os detalhes, com certeza teremos projetos desabilitados e reprovados por falta de informações essenciais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto